Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre o leilão realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho no Ceará para garantir o pagamento de créditos a trabalhadores que venceram disputas judiciais. Puderam participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas e na lista de bens penhorados e avaliados em mais de 30 milhões de reais constavam motos, carros, casas, apartamentos, aviões e até prédios de escolas particulares. Os bens que foram leiloados pertenciam a indústrias, lojas, escolas e outras empresas localizadas em Fortaleza e na região metropolitana. A gente acompanhou o leilão que aconteceu no auditório da Superintendência Regional do Banco do Brasil aqui na capital. Confira. O lote mais caro do leilão é um colégio de Fortaleza avaliado em 4,8 milhões de reais. Os bens que foram leiloados estão avaliados em 30,7 milhões, valor que deve garantir o pagamento de créditos a trabalhadores que venceram disputas judiciais. A grande finalidade da iniciativa é conseguir crédito para pagar as dívidas trabalhistas que se acumulam e fiz o trabalho em Fortaleza e região metropolitana. Há uma proporção razoável, considerável de sucesso na arrematação, mas isso também segue as regras de mercado. À medida em que o bem tem um maior valor, um maior apelo comercial, ele tem uma procura maior ou não. Isso depende da própria natureza do bem. O leilão que aconteceu no auditório da Superintendência Regional do Banco do Brasil foi destinado a pessoas físicas ou jurídicas que, para ter acesso ao espaço, tiveram que apresentar documento de identificação, CPF ou CNPJ. A única necessidade é a identificação do arrematante e a garantia de 20%, 20% no caso da arrematação preço mínimo ou 30% no caso da arrematação parcelada. Os bens leidoados pertencem a indústrias, lojas, escolas financeiras e outras empresas localizadas em Fortaleza e região metropolitana. Todos possuem dívidas trabalhistas não pagas. E para falar sobre o assunto, o programa de fato de direito recebe hoje o juiz de trabalho, doutor André Braga Barreto e o leiloeiro, Oscar Ogawa, que já começa agradecendo a presença. Muito obrigado. Doutor André, a gente viu o leilão que aconteceu, algumas coisas foram vendidas, inclusive o Oscar vai esclarecer para a gente. Isso é garantia de que esse trabalhador vai receber esse dinheiro? Bem, isso depende do montante que foi arrecadado no leilão frente à dívida consolidada daquela empresa, porque às vezes ela não deve não somente àquele trabalhador do processo específico que ocasionou o leilão, mas também a outros trabalhadores, o que na verdade é até o mais comum de ocorrer. Esse processo de chegar à justiça a apenhorar esses bens, isso demora muito? Isso também depende do caso a caso, mas via de regra não. E agora com o processo judicial eletrônico a tendência é que esse processo se acelere ainda mais. Oscar, a gente viu que tinha muita coisa aí, tinha inclusive um avião. O que tinha de mais inusitado nessa edição do leilão? Além do avião, tinha uma urna funerária. Foi vendida essa? Não, não foi vendida porque ninguém quis se arriscar ao investimento futuro. Sim, pois é. E o avião, você tem notícias? Não, o avião também não foi vendido. Não foi? Não foi vendido. Porque há uma grande diferença do que é pedido no leilão, do lance inicial e geralmente do que é vendido de fato. Como é que é isso? Como é que é esse treino? Não, na verdade, quando a justiça, o processo tramita, a justiça designa um oficial de justiça avaliador, na qual ele vai avaliar o bem no estado de conservação que se encontra. Certo? Por quê? Porque às vezes um bem pode estar, ser de um ano atual, mas está de conservação ruim. Entretanto, também poderá um veículo, por exemplo, deve ser o ano de 1990, mas no estado de conservação bom. Então, o oficial de justiça avaliador, ele tem essa capacidade técnica... Ele tem que ser especialista? Não, é que ele já tem... Porque, por exemplo, avaliar um avião não deve ser fácil. Não, não é fácil, mas pela própria experiência deles, né, leva com que ele chegue num valor próximo do real. Não chega a ser o valor real, mas chega próximo ao real. Esse leilão, na sua opinião, ele foi bem sucedido, essa edição? Foi, foi bem sucedido. Dentro do que nós estávamos prevendo, né, ele foi bem sucedido. Claro que, para nós, quanto mais, melhor, né, tanto para nós, leiloeiro, também para a justiça. Ou seja, se fosse realizado 100%, seria ótimo para todo mundo, né. Seria para os empregados, né, para a própria justiça que pode ir desafogando seus processos, né. E também para o leiloeiro, claro, porque o leiloeiro vive de comissão. Então, André, sendo uma empresa, ela tendo vendido tudo que estava pré-posto lá no leilão, a demora desse pagamento é enquanto é em meses, é em semanas, esse dinheiro depositado já na conta da justiça, como é que é feito? Bem, a partir do momento em que há arrematação, o que se segue são eventuais recursos em face do procedimento específico da arrematação. Via de regra, não demora muito, mas também tem a casualística, né. Em alguns casos, o devedor tenta procrastinar ainda, mas via de regra, não. Via de regra, a coisa anda bem. E até, especificamente nesse leilão, cujo resultado foi de aproximadamente um milhão de reais, 500 mil e pouco desse resultado foram de empresas que se anteciparam mesmo ao procedimento do leilão e buscaram o pagamento, o que acelera ainda mais o resultado para o trabalhador. Agora, eu já vi casos em que um grupo de trabalhadores conseguiu o bem-se, que o bem não chegava aí para leilão. Por que isso acontece também? É outra forma de estabelecer um pagamento de dívida trabalhista? Na verdade, é que se usualmente se costuma deixar a cargo da justiça que o processo siga. Isso é claro, é nossa função, mas infelizmente não há como o judiciário estar em todos os locais ao mesmo tempo. É o interesse da parte que o processo finalize. Ela também tem que instigar o judiciário, seja com requisições ou mesmo com a prestação de informações sobre a localização e a existência de bens do executado. Ok. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de fato e de direito, que é o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de fato e de direito, falando hoje sobre o leilão promovido pelo TRT Ceará para o pagamento de dívidas trabalhistas. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. Jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo. Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos. E hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados. Porque muitas vezes a regra jurídica para casos difíceis, ela não consegue resolver bem. E você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entram em conflitos valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. Então, André, aí a gente viu que o leilão aconteceu. E eu tenho essa dúvida com relação a quem avaliou esses bens, conforme o Oscar falou. Vai existir uma capacitação? Não existe essa previsão do oficial de justiça que faz essa avaliação desses bens aqui no Ceará, por exemplo? Bem, a legislação, ela confere ao oficial de justiça a prerrogativa e o dever de fazer a avaliação dos bens que penhora. Não é, não há, o concurso ele não se destina para isso. A destinação principal da atividade do oficial de justiça é a realização de atos de comunicação, atos de formalização. É a longa-manos do judiciário diretamente com o judicionado. Mas como a lei também confere essa atribuição, o tribunal tem sempre buscado a capacitação, principalmente na parte de avaliação imobiliária, há uma flutuação de mercado, o Brasil hoje vive, vivencia essa valorização repentina dos imóveis e nem sempre o oficial de justiça vai estar voltado para isso. Se não houver uma capacitação. Existe alguma forma de um grupo de funcionários que, por exemplo, esse prédio de uma escola aqui em Fortaleza, se eles quisessem comprar esse bem, existe uma facilitação para esse grupo de ex-funcionários, por exemplo, ou não? Ele tem que ser igual a todo mundo que está participando do leilão? Bem, na verdade, o credor é facultado com preferência, isso a legislação já lhe confere, a adjudicação do bem. Mas, no caso, uma coletividade de trabalhadores, especificamente no caso dessa escola que você fez alusão, é difícil imaginar a utilidade prática para eles, até porque, falando de maneira bem coloquial, o que vai resolver o problema deles é o dinheiro mesmo. E o que eles fariam com a adjudicação coletiva, digamos assim, do imóvel, que seria a alienação, a justiça mesmo já está fazendo, assim, do ponto de vista da utilidade prática, não vejo muito. Não faz sentido. Agora, esse dinheiro, por exemplo, ele vai da justiça direto para a conta do trabalhador, não passa pelo antigo patrão, por exemplo. Não tem como ser desviado, e é, como eu perguntei no começo, é garantido que vai ser feito esse depósito, sendo feita a venda, é claro. Sim, sim, sim. Especificamente no caso da escola, assim como todos os processos que vão a leilão lá, como eu te falei, no mais das vezes, o devedor, ele tem como credor não só aquele processo específico, mas vários outros, né? E, no caso, há penhora no rosto dos autos daquele crédito, daquele pretenso crédito que vai ser originário da venda, e esses créditos são distribuídos às respectivas varas, em cada processo vai ser feito o seu pagamento. Agora, essa divisão é complicada, né? Como é que se define quanto, para quem, isso cabe a quem? Não, isso temos planilhas em que há individualização dos credores, essa divisão, ela até, de certo modo, até porque é da nossa procedimental, ela é tranquila, não há muito problema com isso, não. Oscar, vamos falar desse avião aí, que eu acho que chamou mais atenção. Eu acho que é uma aeronave que não, não pode mais voar, né? Não. Veja bem uma coisa, existe um critério técnico com relação à aeronave, né? Especificamente. Lógico que no estado que ela se encontra hoje, ela está no estado... Está no pátio do aeroporto Pinto Martins, tem uma área ali que chama de cemitério de aviões, né? Isso, cemitério de aviões, ele está encostado lá no cemitério. Não por estar no cemitério, ele morreu, né? Para ressuscitar, o que é necessário? Seguir todas as normas da aviação civil e todas as normas do Ministério da Aeronáutica. Compensa recuperar a aeronave? É uma questão de ponto de vista de cada um, né? Por quê? Porque no estado do Ceará não existe uma presa específica para realizar... Uma estrutura para realizar esse serviço. É isso aí. Então... Ela já teria que sair daqui voando, se fosse o caso. Não, teria que desmontar, colocar em navio ou carreta e levar para onde realmente faz a recuperação. Depois de toda recuperada e passando pela... Vistoria da... Vistoria da... Vistoria da aviação civil e da aeronáutica, ela estará pronta para voar novamente. Agora, em São Paulo a gente tem dois casos, se eu não me engano. Uma aeronave foi transformada em bar ou boate no interior e a outra vai virar um hotel, alguma coisa do tipo. O que você acha dessas ideias aí? Não, principalmente aqui no Ceará, que o cearense é muito criativo, né? Deveriam também arrematar essa aeronave, né? E fazer dela um restaurante ali na beira-mar ficaria até... Interessante, né? Interessante, né? Dos lances que foram dados, algum foi acima do que vocês esperavam, Oscar? Bem acima? Você pode citar um exemplo? Tem, nós tivemos o caso de um imóvel que a avaliação dele era 38 mil reais, ele alcançou 70 mil reais. Teve outro imóvel também que era de 60 e poucos mil, foi para 100 e poucos mil reais. Então, quer dizer, o leilão é uma forma democrática de se vender alguma coisa. Por quê? Porque nós não estamos... Quem dá o preço é quem quer comprar. Então, é uma maneira mais democrática que eu vejo de você vender alguma coisa. Porque não é o vendedor que diz o preço. É o comprador que diz quanto quer pagar. E esse pagamento, ele pode ser parcelado nesse leilão específico? Ele vai poder ser parcelado? Especificamente do TRT, existe uma norma. Porque existem dois valores, os valores de avaliação e o valor mínimo. Todos os bens imóveis que chegam no valor de avaliação, ele poderá ser parcelado em até 12 vezes. Com 30% de entrada e o restante em 12 vezes, sem juros e sem correção. E o não pagamento, não sei se o doutor André pode falar ou você mesmo, o não pagamento acarreta na devolução do bem naturalmente? Ele vai ficar inadimplente com algum órgão específico? Bem, o descumprimento das regras do procedimento da asta pública, porque normalmente, fora essa possibilidade do parcelamento, é necessário que seja pago o sinal de 20% e a complementação em até 24 horas do restante para efetuar a quitação total. Com relação ao parcelamento, o sinal é incrementado para 30% e o restante em 12 parcelas mensais, como uma maneira de viabilizar o pagamento. O descumprimento das regras do leilão implica na perda do sinal antecipado, bem como na proibição de participação em leilões futuros. Há, sem descurar, da possibilidade de uma eventual repercussão criminal, porque há um tipo penal específico da perturbação do leilão, que tem um interesse, logicamente, público, coletivo e público, no pagamento da coletividade dos trabalhadores. Ok. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Fica com a gente. Estamos de volta com o programa de Fato e Direito, hoje falando sobre o leilão promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará para o pagamento de dívidas trabalhistas. Doutor André, a gente divulgou aqui na TV Ceará o leilão, outras emissoras, a mídia de uma forma geral, mas ainda parece que falta divulgação, inclusive para conhecer o que vai ser arrematado. Por que isso acontece? Bem, na verdade, isso é um processo de evolução. Antigamente, seja aqui no Ceará, seja em todo o país, o leilão era feito em cada vara. Cada vara, seja na capital ou no interior, fazer o leilão, o praceamento em relação aos seus próprios processos. Muitas vezes com um servidor ou oficial de justiça. Uma maneira de você unificar e otimizar a publicidade dos itens a serem comercializados foi o leilão unificado, que a partir de 2009 passou a ser feito especificamente aqui no Ceará, a partir de 2009, em que você tem uma oferta pública de vários itens, no caso desse último leilão agora, de 114 lotes de itens a serem vendidos, dos mais variados tipos, e que você traz em bloco para que a sociedade civil veja o que está sendo vendido e isso tenha uma publicização mais eficaz. Mas ainda assim, acredito eu, que nós precisamos evoluir nesse aspecto. Porque há, principalmente, os itens de menor apelo, porque imóveis e veículos, eles têm um apelo próprio. As pessoas... É mais fácil de vender. É mais fácil de vender. As pessoas, normalmente, se interessam mais por esses itens. Mas existem outros itens que também estão lá como garantia de pagamento do trabalhador que vão a um, dois leilões sucessivos, às vezes até mais. Não é frutífero o procedimento. E acredito que a gente precisa fazer uma publicidade setorial, especificamente. Segmentar os produtos. Segmentar exatamente uma publicidade segmentada por setores em que o apelo vai ser maior. Porque quanto mais fica lá no pátio, onde quer que eles sejam guardados, vai estragando com o tempo, isso vai perdendo, inclusive, valor. Isso. O valor comercial vai sendo reduzido. Oscar, o que ficou nesse leilão que a gente está falando especificamente agora do TRT? Ficou muita coisa para ser vendida ainda? Não, ficaram assim algumas coisas. Entre elas o prédio do colégio. Do prédio do colégio. Mas como o mesmo doutor Andrade está explicando, o que ocorre aqui no Ceará, que o cearense ainda não tem uma cultura de leilão. Existe uma, vou citar uma palavra aqui, panelinha, eu acho, na verdade, né? Formou-se sempre aquelas mesmas pessoas que vão aos leilões, ou não? Não, não, veja bem uma coisa. É isso que eu quero explicar. O que que acontece? As panelinhas existem, mas o que é as panelinhas? São aquelas pessoas já habituadas. O que é que há necessidade de se fazer? De nós trabalharmos e mostrar à sociedade cearense... Divulgar melhor os leilões, então. Não, é porque existe uma cultura dentro do Estado de Ceará que o que se leilou não presta. Entende? E não é bem isso, porque no leilão, não só do TRT, mas de outras empresas, existem muitas coisas que realmente são irrecuperáveis. Mas também existem muitas coisas novas, porque, por exemplo, no leilão do TRT, nós tínhamos consultório odontológico praticamente novos. Mas ainda não existe essa cultura dentro do Estado do Ceará que o leilão ainda é um bom negócio para se adquirir algum bem. Não só veículos, como o doutor estava explicando, e não só imóveis, mas outros tipos de bens. Como, por exemplo, nós tínhamos manilha, meio fio, leilão, no outro leilão nós tínhamos combustíveis. Então, quer dizer, essa cultura é que o povo do Ceará teria que ter mais em mente que leilão, 99% dos bens leiloados... Dá para usar? São praticamente bens de utilização. Então, enquanto nós não conseguimos mudar essa filosofia, a gente vai sofrer um pouquinho. Mas hoje já está mudando muito. Agora, por exemplo, quem tinha acesso a fazer a visita a esses lotes, tinha imagem na internet? Como é que foi esse leilão especificamente? Tinha, tinha a fotografia dos bens. Poderiam acessar, não só no dia do leilão, mas anteriormente estava no nosso site. Com todas as fotos, e o escritório também tinha a pessoa habilitada para esclarecer as dúvidas. Então, quer dizer, eu acredito que mais em pouco tempo, que o Cearense em si é muito fácil de captar as coisas. Então, eu acredito que mais uns 3, 4 anos, essa cultura de leilão vai ser exatamente igual no sul do país. Porque no sul do país se vende até galinha em leilão. Não é verdade? Então, e aqui ainda não, ainda existe essa resistência. É cultural. É cultural. É questão cultural. Então, André, a gente viu que poderiam participar pessoas físicas e pessoas jurídicas. Um empresário que estava tendo um bem leiloado enquanto pessoa jurídica, ele poderia arrematar enquanto pessoa física esse próprio bem? É possível? Existe essa brecha? Não, não é possível por uma razão prática, ainda que existisse um obstáculo de ordem normativa quanto a isso. Por uma questão de ordem prática. Se você está devendo a determinado credor e o seu bem está como garantia daquilo ali, por que não destinar esse numerário ao pagamento da dívida, ao invés de complicar o procedimento e simular, digamos assim, uma venda que não existe? É complicado. Inclusive, especificamente neste leilão, este último, houve uma tentativa nesse sentido e foi detectado pelos servidores da pasta pública e foi barrado, retornou à praça e foi, infelizmente, vendido o bem. Ainda bem. Oscar, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de leiloeiro, qual a página de você na internet? Quem quiser conhecer mais sobre o leilão é acessar montenegoleilões.com.br. Inclusive, agora, aproveitando aqui a oportunidade, quem quiser, tiver mais dúvidas com relação ao leilão, pode nos procurar. Nós teremos o maior prazer do mundo em esclarecer e, como eu estou dizendo, essa panelinha, como você havia comentado, é uma coisa muito significante, está certo? Não é uma coisa, não é a regra, não é uma exceção. Ninguém deve deixar de ir a leilão por causa disso. Não, ninguém pode, não. Pelo contrário, tem que ir acreditar que no leilão ainda é um bom negócio. Todo mundo tem chance. Muito obrigado pela participação de vocês. Esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. E não esqueça, você pode ajudar a fazer o programa De Fato e de Direito, enviando dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. O nosso e-mail é o defatoydedireito, arroba trt7.juiz.br. Anote também o telefone, é o 85, que é o DDD de Fortaleza, 33889426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site trt7.juiz.br. Obrigado pela companhia e até mais.